Oi meus amores, tudo bem? No vídeo de hoje eu venho trazer pra vocês mais uma aplicação do Enê Chocolate Indiano. Bom, o meu cabelo aqui, como eu trago pra vocês, é o meu cabelo da minha última aplicação que eu fiz, né? Então, ele se encontra aqui um cabelo um dia sujo, tá meninas? E ele não está escovado e também não está pranchado nem nada, simplesmente o cabelo se encontra do jeito que vocês estão vendo aqui. Com aquele efeito, né? Liso e andulado na parte de dentro. Nessas últimas aplicações que eu fiz, eu senti que o meu cabelo, gente, ele deu uma boa alisada, tá? As andulações estão mais abertas, ó, eu estou mostrando pra vocês. Então, tá assim, uma evolução bem melhor do que estava antes, porque o Enê Chocolate, gente, ele realmente alisa muito mais do que o Enê Incolor, tá? Muitos de vocês me perguntam se eu desisti do Enê Incolor. Não, gente, eu não desisti do Enê Incolor, tá? Eu só estou fazendo a aplicação do chocolate pra conseguir aí, né, igualar o meu cabelo nesse alisamento também. E assim, quando eu ver que eu já, assim, cheguei um cabelo que eu acho que já está bom, eu volto com a aplicação do Enê Incolor pra não sobrecarregar o tingimento do chocolate, tá? Muitos de vocês também me perguntam muito, muito, muito mesmo, tanto aqui no YouTube quanto lá no aplicativo vizinho, que é o Instagram, se o Enê Chocolate, ele tinge. E sim, meninas, o Enê Chocolate, ele tinge. Pra quem me conhece sabe que eu comecei a aplicação do Enê com o cabelo completamente loiro. Então, ele tingiu todo o meu cabelo loiro, tá? Vocês viram a evolução do tingimento. Bom, mas o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte. Quem me acompanha sabe que eu comecei o cabelo loiro, porém, o meu cabelo está com duas texturas. O que quer dizer? Na parte da raiz e um pouquinho até o próximo do meu queixo, eu tenho o meu cabelo completamente natural, somente com a cor natural do meu cabelo e somente com a aplicação do Enê. Já no comprimento, eu tenho o meu cabelo que estava descolorido, que estava loiro, e ali eu fui aplicando o Enê e ele foi tingindo. Então, assim, eu tenho duas texturas no meu cabelo e olha o efeito que o Enê Chocolate deixou, tá? E eu vou deixar uma coisa assim bem clara pra vocês, meninas, é que é o seguinte. O Enê Chocolate, ele deixa bem claro na própria embalagem que o efeito do tingimento dele é deixar os cabelos, né, escuro, tá? Então, assim, pra mim aqui, o meu cabelo não se encontra preto, tá? Ele deixou meu cabelo escuro. Eu acho, né, que ele é aquele tom mais assim para um castanho médio, tá bom? Eu creio, né? Eu até trouxe pra vocês aqui um máximo da iluminação pra vocês verem, pra vocês analisarem bem. Mas pra mim, o meu cabelo, ele está com um tom de um castanho médio, tá? Então, vamos lá. Pra começar a aplicação do Enê. Antes de eu iniciar a aplicação, eu vou proteger, né, as minhas pontas. Então, aqui eu vou usar um óleozinho pra proteger o suficiente pra não mais atingir as minhas pontas. Então, eu não tô... Eu fiz pouca aplicação nas minhas pontas, então eu tô fazendo mais aplicação somente na parte da raiz e um pouco no comprimento. Então, eu protejo demais ali, né, pra não haver nenhuma quebra, pra não acontecer. Porque, sei lá, gente, eu não... Até então, desde quando eu comecei a fazer a aplicação do Enê, nada de ruim aconteceu, graças a Deus, né? Mesmo começando com o cabelo loiro, eu ficava muito preocupada. Eu ainda fico preocupada em relação, ó, né, por causa do loiro que tava. Porque o meu cabelo tava completamente detonado. Então, assim, eu tomo muito cuidado com as pontas, tá? Enquanto isso, eu vou separando aqui o meu cabelo, espalhando bem o óleo, protegendo demais. Principalmente também na parte da minha franja. Até eu dividir o meu cabelo e começar ali a minha aplicação. Já coloquei aqui a minha camisetinha de guerra pra não manchar. E peguei também as minhas luvas. E já começo ali aplicando, né, o Enê Chocolate. Gente, preparei o Enezinha, a quantidade que eu passo no meu cabelo, já deixei aqui no canal. Então, assim, essa é a quantidade que eu só faço ali na parte crescida. Então, eu começo aplicando com o pincel. E depois eu venho com o pente, né, pra distribuir em todos os fiozinhos. E é isso, meus amores. Eu vou fazer isso em todo o meu cabelo. Somente ali naquela parte da raiz um pouquinho e um pouquinho no comprimento. Pronto, já apliquei aqui o Enê. E agora eu venho ali com esse plástico que eu filme. Vou embalar minha cabeça que nem um franguito, tá? Pra o efeito fazer mais no cabelo. Então, eu coloco ali esse plástico. E depois eu venho com a minha touca de ETzinho. E coloco o meu cabelo e vou esperar em torno, meninas, de duas horas no cabelo pra ver o efeito. Bom, meninas, voltei já com o cabelo lavado, com o cabelo hidratado, com o cabelo condicionado. E com o cabelo também finalizado com aquele cremezinho meu favorito. Depois eu esperei o meu cabelo secar. Coloquei, gente, o meu cabelo na touca Nero. E logo em seguida eu coloquei o meu cabelo nesse lenço, gente. Eu acho, tá? Pra mim, que o efeito, depois que eu coloco o meu cabelo nesse lenço, o cabelo fica muito melhor do que com a touca Nero, tá? Então, meninas, olha só esse resultado desse cabelo. Gente, vocês não tem noção o quanto que ele ficou muito mais lisinho, né? Desde a última aplicação que eu fiz, gente. Olha só isso. Bom, vou finalizar aqui com vocês o meu cabelo com esse protetor, com esse óleozinho, né? Que é um reparador de pontas, tá? Pra proteger mais ainda as minhas pontas e deixar as minhas pontas cada vez mais suavezinhas. Gente, o cheirinho desse reparador de pontas é maravilhoso e eu amo ele demais. Então, vou aqui finalizando o meu cabelo com vocês. E eu quero saber de vocês o que vocês acharam, gente. Olha só como que ficou o meu cabelo desde essa última aplicação. Ele deu uma boa alisada, gente. Olha só a evolução que ele ficou. Sem escova, gente. Sem chapim. Vocês não tem noção o quanto que ele tá bem mais lisinho da última aplicação com o Enem, né, gente? Olha só isso, gente. E como eu vou falar pra vocês, gente, que esse cabelo não vai alisar? Gente, esse cabelo alisou. Tá alisando, na verdade, né? Tá alisando cada vez mais. Olha só como ele abriu demais essa última aplicação do Enem indiano, né? Do Enem chocolate. E ele tá muito liso, gente. Tá muito lindo. Tá muito maravilhoso. Eu amei demais essa última aplicação. Deu um efeito bem melhor, né? E foram poucas aplicações pra quem me acompanhou ali fazendo a aplicação do chocolate, né? Então foram, assim, poucas aplicações e o Enem chocolate realmente ele alisa mais, alisa bem mais do que o Enem colou, gente. Olha só isso. A minha franja aqui tá enorme. Vocês não tem noção o quanto que tá enorme essa franja. E eu tô aqui de novo deixando ela crescer com aquela mentalidade que eu quero deixar a franja crescer. E depois bate aquela loucura e eu corto a franjinha. Mas por enquanto eu não quero cortar. Vou deixar ela crescer. Mas, gente, olha como que tá lindo. Tá muito lindo esse cabelo, gente. Tá muito lindo. Tá muito lisinho. E tá muito brilhoso. Vocês não tem noção do brilho que também ele tava, gente. Olha como que ele tava também bem macio. Gente, efeito mesmo de chapinha. Ó. Efeito de chapinha. E muito lisinho, gente. Muito lisinho. Muito, muito mesmo, gente. Eu amei demais, gente. Demais, demais mesmo. E vamos aí, né? Seguir a luta. Com essa transição. Tirando as pontas, né? Tirando o loiro do meu cabelo. Fazendo com que o Enê... O meu cabelo cresça, né? Junto com o Enê. E tirando as pontinhas pra eu ter mais resultado também nas pontas, tá? Até então, minhas pontas, elas se encontram assim. Com o efeito do Enê. Ela é bem diferente das minhas pontas da franja. Que é o meu cabelo natural. Sem química nenhuma. Somente com o Enê. Ela é muito mais encorpada. Do que o meu cabelo que está com o loiro. Mas mesmo assim, gente. Ele está maravilhoso. Mesmo com o efeito do cabelo. Que estava completamente detonado, né? Estava loiro. Eu não estava nem acreditando que o Enê ia deixar esse efeito. Eu achava que realmente meu cabelo ia cair. Ou quebrar com o Enê por causa do loiro. Mas ele está firme e forte. E ele está muito, muito lindo. E é isso, meninas, tá? Olha como que ele está atrás, né? Está bem menos ondulado, tá? Está bem menos ondulado. Está mais liso, né? Está bem... As ondulações estão sumindo, tá? E eu estou amando, gente. Vocês não têm noção o quanto que eu estou amando esse cabelo. Crescendo lindo e maravilhoso. E lisinho do jeitinho que eu gosto, gente. Do jeitinho que eu sempre quis. Um cabelo liso, né? Liso em casa. Não precisei ir no salão. E nem preciso ir. Olha só isso. Maravigold. Maravilhoso. E é isso, meus amores. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa última aplicação. O que vocês acharam. Curte. Compartilha com a amiga. Fala pra ela que é uma enezada. Que só usa chocolate. Conseguiu alisar um cabelo completamente cacheado e loiro. E o efeito dele está assim, gente. Muito lindo. Muito macio. Muito maravilhoso. Tá? E é isso, gente. O que eu tenho pra trazer pra vocês hoje. Esse cabelo completamente lindo. Muito, muito lindo. Então, não se esqueça, gente. De curtir. Se você não é inscrita, se inscreva. Venha fazer parte da família. E me segue também lá no meu Instagram. Que é arroba uma mulher mãe. Esse é meu Instagram novo. Comecei agora. Então, vamos lá, meninas. Dá essa força. Dá essa moral. Porque eu preciso aí, né? Continuar produzindo conteúdo com vocês. Um grande beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. E até a próxima aplicação. Beijos. Tchau.